A rodovia Fernão Dias, galera, uma faixa interditada. Aí, sentido São Paulo. Tá uma faixa interditada, pessoal. Que eles estão fazendo, limpando essas praquinhas amarelas aí, ó. Estão mexendo. Aí, interditaram uma faixa e bem na subida, veículo pesado, ó. Olha o congestionamento. Não tem nada, pessoal. Não tem acidente, não tem nada. Só uma faixa que tá interditada, que eles estão limpando essas placas amarelas aí, ó. Essas daqui do lado direito, ó. Da setinha aí, ó. Estão fazendo limpeza nessa placa aí, pessoal. Aí, se interditar uma faixa de rolamento ou congestionamento? Pelo menos aí uns 3, 2, 3 quilômetros aí. Uns 3, mais ou menos, pessoal. É que eu não... Eu não comecei a filmar desde o começo, porque eu nunca mais ia imaginar que ia estar... Se ia vir condicionado desse jeito. Só porque eles interditou uma faixa, pessoal. Muito veículo passa essas... Essas rodovias ferragias. É um dos eixos principais... É um dos eixos principais... Pro Nordeste. Norte de Minas. Muito movimentada. Aí, naquela lá é sentido São Paulo. Aqui, né? Tá indo sentido Belo Horizonte. Aí tinha passado São Sebastião da Bela Vista. Não vi nenhuma praga. Eu acho que ainda deve ser São Sebastião da Bela Vista aqui ainda. Ainda deve ser município de São Sebastião da Bela Vista. Ainda deve ser município de São Sebastião da Bela Vista. Ainda deve ser município de São Sebastião da Bela Vista. Ainda deve ser município de São Sebastião da Bela Vista. Muito movimento. Muito movimentada. E um asfalto bem ruim, pessoal. Bem ruim. Tem rodovia pior? Tem. Mas isso não significa que ela é ruim, pessoal. A qualidade da massa asfáltica. São Sebastião da Bela Vista, pessoal. É município mesmo aí, ó. Eu não tinha visto praca nenhuma. São Sebastião da Bela Vista. Vocês veem aí pela filmagem, eu sou alavanco, pessoal. Você tem que sempre andar comendo faixa. Ou come faixa para o acostamento, ou come faixa para o meio da pista. Você andar com o pneu corretamente, você vai daqui na Belo Horizonte. E essa tripidação tomando soco, tá vendo aí, ó? Vamos ver, tá vendo? Ó, cabeça de ponte. Ó, cabeça de ponte. Olha o lado de lá pra vocês verem, pessoal, o movimento. Tá na hora dessa Rodovia Fernandes começar a pensar em terceira faixa. Apesar que esse valor da tarifa de pedágio aí, pessoal, é só pra roçar a capi. É só pra roçar a capi. Mas tá na hora de eles começarem a pensar em terceira faixa aí. Tem terceira faixa na subida, mas a gente fala em muitos outros pontos. Mesmo em linha reta, não precisa ser em subida só, não. É só pra roçar a capi. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá falando negócio do conselho tutelar Não sei o que Estrutura e bra 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 Cargo horário de trabalho A quantidade de Fiscal do conselho tutelar E bra 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 E assim por diante galera Se eu só não escutei falar O conselho tutelar E no smiley funk Tô comentando isso pessoal Porque eu não vejo o mesmo Não é que eu sou contra O trabalho do pessoal Do conselho tutelar De jeito nenhum Conselho tutelar Que ele falou ali Das crianças e adolescentes Adolescentes Encontra de morte Nos bailes funk Descendo até o chão Dona Benta pro nariz Copinho de cerveja na mão Uma bosta de vaca enrolada No canto da boca Soltando fumaça Vem de morte Mas você não vê o conselho tutelar E não lá Aí um pai e uma mãe Leva junto Pra você ir pra roça Não pra trabalhar Só leva junto Ou leva junto Pra vender uma água Uma bala No semáforo Porque tá passando necessidade Em casa Já vem o conselho tutelar Querendo prender o pai e a mãe Então porque você tá Tá no instituto da criança Criança não pode trabalhar Ser explorada E brá 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 E brá 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 Se abusar o pai e a mãe Vai preso Porque levou junto No semáforo Levou junto Pra roça Como eu fui muito Pra roça Com meu pai e minha mãe Trabalhei na roça Sou muito grato A eles Por ter feito isso Que eu aprendi Dar valor E conquistar minhas coisas Através do meu trabalho E do meu suor Sou muito grato Do meu pai e minha mãe Por ter levado eu Pra roça Junto com eles Eu estudava Nas horas vagas E ia pra roça Do mesmo jeito Então não é argumento Pessoal Ah não Porque não tem exploração Não pode levar A criança junto Porque não sei o que Brá 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 Mas no baile funk Você não vê ninguém Aí pode Aprender Progredir Trabalhar Ou aprender Vender as coisas Ser um Um empreendedor Já desde criança Aprender com os pais e a mãe Você não pode não Levar na barraquinha Da feira Junto Pra ver como que faz Como que funciona Atender os clientes Uma barraquinha de fruta Na quitanda Não pode não Não pode não Vai lá no baile funk Vai lá no baile funk Pode Você não vê nem vai aparecer Ninguém no baile funk Buscar essas crianças Esses adolescentes Entendem toda a idade lá Nesses baile funk 10, 12, 14, 15 Menos que isso tem também É só aí que vocês vão ver O que a gente tá falando Copinho de cachaça Pra mão Dona Benta Pro nariz Gosta de vaca Enrolado E tá que tá Vai lá no baile funk 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 Aguarde rei aí pessoal Estrago passou direto aí Aí foi carreira Sobrou só o filtro ali Filtro de ar Aí foi carreira Aí foi carreira Aí foi carreira Galera foi carreira Galera foi carreira Galera foi carreira Tchau, tchau. 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 São Gonçalo e São Puccaí, galera. O cara é azul. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seco, poeira, queimada, cinza, fumaça, principalmente dependendo das regiões aí, tá feio, galera. Tá feio. Boa tarde, boa noite. Qualquer resumo, mas parece por aí, galera. Qualquer resumo aí tá na área. Tchau, tchau. 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 Tchau.